Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já é de casa, vamos ao último vídeo do ano. Estamos terminando o nosso dezembro todo dia. E hoje eu vim com a retrospectiva de 2016 e as metas para 2017. Tem um cachorro latindo aqui, mas ignora o cachorro. Eu vou começar com a retrospectiva de 2016. Eu deixei as minhas metas aqui na primeira página da minha agenda. Grampiei e sempre dava uma olhada quando eu esquecia. Quando eu perdi o rumbo, eu disse assim, ô, vou lá nas minhas metas. É por isso que é muito importante. Se você não viu o vídeo de metas de 2016, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. E vou agora relembrar o que foi que aconteceu. A minha primeira meta foi buscar mais a Deus. A segunda foi trabalhar mais para Deus. A terceira, dedicação aos talentos que Deus nos deu. Estudar mais. A quarta, dedicação à educação dos nossos filhos. A quinta, amar mais ao próximo. A sexta, arrumar a nossa casa. O sétimo, conhecer São Paulo. Ainda não deu certo, mas vai dar certo. Se Deus quiser. Oito, crescimento do blog. Nove, mil inscritos no YouTube. E dez, colaboradores para o blog. Então, vamos lá relembrar o que aconteceu. O que deu certo, o que ainda não deu. O que ficou pela metade. Bora lá. A primeira meta que foi buscar a Deus, eu acredito que foi feito de um jeito bom. Eu adorei a Deus, busquei a Deus, orei bastante esse ano, li muito, procurei conhecimento mais da Bíblia, novos livros. Mas eu acredito que eu preciso melhorar ainda mais, ainda mais, para que a cada dia eu possa conhecer mais de Deus e que possa me aproximar mais de Deus. Porque não adianta a gente ler a Bíblia ou ler muitos livros e não ter intimidade com Deus, né? Então, acho que isso é mais importante. Mas eu preciso melhorar. A segunda meta que foi trabalhar mais para Deus, eu não imaginei que iria trabalhar tanto como trabalhei esse ano. Ainda preciso fazer mais. Nada termina, né? A gente continua sempre. Mas foi um ano de muito trabalho, graças a Deus. Começamos o ano muito bem, com a PEC. Fiz o clube bíblico, fiz duas EBFs. Deus nos ajudou a fazer, com certeza, sem Deus, nós não fazemos nada. Fiz o curso com o Isaías, o Papaizão, Casados para Sempre, que foi uma bênção para a nossa vida. E creio que irá frutificar para você também, para o seu casamento também. Eu quero ser bênção para você. Então, foi um ano de muito trabalho, um ano de muita bênção. E foi uma meta que, glória a Deus, foi com excelência. A terceira meta é a dedicação aos talentos que Deus nos deu. Eu toco violão, toco pouco violão. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu quero muito isso para mim. Eu quero muito louvar o Senhor com excelência. E é uma meta que não ficou cumprida. Eu preciso, sim, melhorar e me aperfeiçoar no violão. E quem sabe, aprender um outro instrumento. A quarta meta é a dedicação aos estudos dos meninos. O colégio dos meninos, esse ano, foi muito conturbado. Foi só misericórdia de Deus mesmo. Muitas vezes eu quis parar com ele, sentar e estudar. Mas a preocupação em ter que ir para a casa da minha mãe, em ficar indo, ficar vindo. Nós não tínhamos uma constância nos estudos. E é outra coisa que eu também preciso melhorar. A quinta meta é amar mais o meu próximo. Essa meta eu preciso melhorar muito, muito mesmo. É algo que eu sinto a necessidade de pedir perdão, de abraçar mais, de cuidar mais. Eu quero muito amar o meu próximo e ser melhor a cada dia. Então é uma meta que eu quero levar para frente para o próximo ano. Se Deus quiser, Ele vai nos ajudar a amar mais pessoas. Amar mais vidas para a glória dEle. Para que as pessoas vejam Deus através de nós. Através do nosso amor demonstrado a elas. A próxima meta é arrumar a nossa casa. Essa meta, Deus nos ajudou. E nós cumprimos para a glória de Deus. Nós não tínhamos cama. Nós não tínhamos... O quarto dos meninos não tinha cama. Nós não tínhamos sofá. O nosso armário, o papaizão ajeitou. Cobriu ele com um papel. Ficou vermelho. Nossa geladeira também ficou renovada. Então a nossa casa está arrumada. Tem uma vizinha que está lá embaixo. Morar em apartamento é assim. A nossa casa está arrumada. Nesse momento não está, mas está arrumada. Então está tudo ok por aqui. O que vinha é bônus no próximo ano. Mas essa meta foi uma meta cumprida. Arrumar o AP deu tudo certo. A próxima meta é conhecer São Paulo. Essa meta é uma meta, assim, é um sonho. Que eu pretendo me organizar para cumprir em 2017. Porque eu acredito que você tem um sonho de viajar. Você tem que se programar. Então eu quero me programar para o próximo ano conhecer São Paulo. Por quê? Não sei porquê, mas eu quero conhecer São Paulo. Eu tenho esse desejo no meu coração de ir lá no 25 de março. De fazer compra. Quem sabe, né? Está na mão de Deus esse sonho. Esse projeto. E se Deus quiser, vai acontecer. A próxima meta é o crescimento do blog. O blog cresceu bastante durante esse ano. Eu amo escrever. Amo digitar, né? Que agora a gente digita, né? Então eu amo conversar pelo blog. Amo falar aquilo que Deus manda eu falar. Conversar. Então eu preciso também melhorar o blog. Ele mudou esse ano. Eu consegui fazer o domínio. O nosso blog é umcasamentoemconstrução.com.br. Então é um site já registrado. Então isso me deixou muito feliz esse ano. Então foi uma meta cumprida também. A meta 9 do ano era mil inscritos no YouTube. Mas o Senhor me fez entender durante esse ano. Que não importa o número de pessoas que estejam aqui. O importante é que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Então eu não tenho mais meta de inscritos. Eu não vou mais continuar com essa meta. Seja o que Deus quiser. Se vier mais uma pessoa. Se vier mais 10. Se vier mais mil. Se vier. Quantas pessoas virem. E assistirem os vídeos. E forem tocados pela palavra. E gostarem de nós como nós somos. Com essa simplicidade. Com esse jeito de conversar. De sorrir. Serão muito bem-vindas. Quantas virem. Quantas chegarem. E essa meta foi cortada. Eu não vou mais pensar nisso. Se bem que nós estamos com mais de 900 inscritos. E é uma bênção ter você aqui com a gente. E a décima meta. É colaboradores para o blog. É uma meta que também não foi cumprida, eu não consegui nenhum patrocinador ainda Eu não consegui ainda nenhuma pessoa pra ser parceira do nosso blog Mas eu creio que também tá na mão de Deus, é o tempo de Deus E essas pessoas irão chegar e serão bênção pra minha vida Pra que através de mim também venham bênçãos pra tua vida Vamos agora pras metas de 2017 As metas de 2017, elas irão seguir as metas de 2016 Eu resolvi não fazer novas metas Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fiz durante esse ano e que deu certo Que Deus abençoou Pra que no próximo ano seja tão abençoado quanto foi esse Então as minhas metas pra 2017 são bem parecidas com a 2016 Primeiro lugar, buscar mais de Deus, muito mais de Deus A primeira meta eu deixei aqui em observação Ser mais comprometida com o nosso devocional Eu quero muito voltar a fazer devocional com os meninos É uma bênção fazer devocional É um culturoméxico, a gente ora, canta e dá harpa Eu conto história pra eles, a gente conversa, faz o pedido de oração É tema pra um outro vídeo que eu vou fazer com certeza Pra você conhecer como fazer um devocional Então eu quero me comprometer a fazer devocional diários com os meninos Buscarmos a Deus dentro do nosso lar Eu creio que quando nós dizemos eu quero mais de Deus Não quer dizer que eu vou passar a minha vida inteira, o meu ano inteiro Dentro da igreja Mas que eu venha buscar a Deus dentro do meu lar Que eu venha servir a Deus com os meus filhos e com o meu esposo Dentro da minha casa E que através de dentro do nosso lar Venha transbordar pra fora Que eu venha chegar na igreja pra adorar a Deus Que eu venha chegar na igreja pra agradecer pelo que Ele tem feito Muitas vezes a gente vai pra igreja Só pra pedir, 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 pedir E esquece de agradecer Eu quero ir pra igreja pra cultuar a Deus E fazer do nosso lar uma casa de oração É isso que eu quero Se Deus quiser A segunda meta Dedicação aos nossos filhos Coloquei, brinca mais com eles O Berg tá aqui, ele vai me cobrar depois disso Berg na natação Quero muito colocar o Berg na natação esse ano E a Bela no balé Quero muito que eles façam alguma coisa no próximo ano Que eles se exercitem Que eles pratiquem um esporte E eu acredito que esses dois esportes Que é a natação e o balé Vão ser benção na vida deles E os estudos deles também Quero me dedicar muito mais esse ano É a terceira meta Continuar aprendendo A gente nunca sabe tudo A gente sempre tem que aprender mais um pouquinho Eu coloquei aqui Como observação Fazer um curso culinário Eu amo cozinhar Amo fazer receita Então eu quero muito fazer um curso de culinária Quero fazer um curso de artesanato também Eu gosto muito de trabalhar com tecido Com TNT, com EVA Então eu quero fazer curso de artesanato Se Deus me permitir E quero também voltar a minha faculdade Que tá trancada Por falta de rindim, né? Mas eu creio que Deus vai abençoar Nesse próximo ano E eu quero muito voltar a minha faculdade De pedagogia Pra que também possa abençoar Outras crianças Além dos meus filhos A quarta meta Trabalhar mais pra Deus Eu coloquei aqui uma observação Que o Senhor nos deu esse ano A responsabilidade de ser ministro de criança Na nossa congregação Nós estamos ali na direção Daquele conjunto de crianças Que não tem crianças no momento Mas eu creio que Deus vai abençoar E vai enviar crianças Eu vou trabalhar muito esse ano Pra Deus Eu coloco no meu coração Esse propósito De me empenhar Na vontade de Deus De trabalhar De evangelizar E trazer crianças Pra aquela igreja Pra que outras famílias Iam ser abençoadas também Então essa meta Eu quero muito chegar A final do ano aqui Contar pra você Que Deus nos abençoou No ministério infantil Coloquei também Coloquei também Da nossa vida Da nossa vida Das nossas coisinhas pessoais Eu quero muito compartilhar com você De tudo que Deus tem feito na nossa vida Coloquei também livro Nós estamos com um projeto Uma leitura bíblica Uma leitura durante todo o ano Voltei, o celular descarregou Então acho que o foco mudou aí Vamos continuar pra gente terminar esse vídeo Vou tentar falar menos Então eu quero começar Agora o dia 1º Um projeto de leitura No Whatsapp Como assim? Serão áudios Eu vou fazer o áudio Fiz um grupo de transmissão Já tem 30 mulheres lá inclusas Se você quiser participar Deixe teu Whatsapp aqui embaixo Que eu vou te adicionar E durante o ano inteiro Nós vamos ler 12 livros Um livro por mês Ou mais Quem sabe Eu mando o áudio E você vai ler o livro junto comigo Ouvindo os áudios Esse projeto vai começar amanhã Dia 1º O livro já foi escolhido Se você quiser participar Deixe teu Whatsapp aqui embaixo Aí eu te adiciono E lá eu passo os detalhes A quinta meta É amar mais É a mesma meta do ano passado Eu preciso Como eu já falei Nós precisamos amar mais Então essa meta vai continuar Pra 2017 A sexta meta É conhecer São Paulo Continua sendo um sonho de Deus Mas eu vou me programar Esse ano Vou tentar guardar dinheiro Pra conseguir realizar essa meta Em 2017 A sétima meta Ser mais organizada Eu preciso de organização Como esposa Como mãe Como mulher Como trabalho no blog Aqui no canal Agora no Whatsapp Eu preciso me organizar Ter os meus horários Ter o horário de entrada Horário de sair Porque isso acaba tomando muito meu tempo As redes sociais Eu preciso me organizar Eu perco muito tempo Olhando a mesma coisa E isso O tempo que eu perco Eu poderia gravar um vídeo Fazer um poster Eu quero me focar No que eu vou fazer E a organização é muito importante Meta 8 Dedicação ao blog E ao canal Eu quero muito Me dedicar mais Quero fazer mais posts No blog Pra isso Eu preciso orar mais Preciso ler mais a Bíblia Preciso estudar mais E ouvir mais a voz de Deus Como você sabe O nosso blog É pra casais É pra família Então não é de qualquer jeito Que eu vou escrever Eu preciso estar meditando Eu preciso estar muito concentrada No que eu vou fazer Então eu quero muito Nesse ano de 2017 Frutificar ainda mais Pro Senhor E me dedicar Tanto ao canal Como ao blog também Meta 9 Tirar minha carteira De motorista Eu preciso Urgente Deus sabe Que é verdade Tirar minha carteira De motorista Porque O carro fica aqui em casa Papai não trabalha de moto Mas eu não consigo sair Pra lugar nenhum A gente mora Em condomínio fechado Aqui não tem muita opção De lugar pra sair Mercantil Qualquer coisa Que eu preciso comprar Eu não tenho como ir Porque tem os meninos pequenos Aqui Não passa ônibus Não é fácil Sair de casa Com duas crianças E nós temos o carro Então eu preciso Tô orando muito E essa meta É muito importante Eu quero muito Que Deus abençoe E eu tire minha carteira De motorista Em 2017 Eu tenho medo Mas eu creio Que Deus vai tirar Todo medo E eu vou dirigir Aí no próximo ano Se Deus quiser A décima meta Que é uma meta Também muito importante Ficou na décima Porque sempre é assim A gente cuida De todo mundo E a minha décima meta É cuidar de mim Eu preciso cuidar de mim Preciso me amar Preciso cuidar do meu cabelo Preciso cuidar das minhas unhas Preciso cuidar do meu rosto Eu tenho bastante creme Na Mary Kay Como eu era consultora Mas eu nunca Tenho tempo Pra fazer uma limpeza De pele Eu nunca tenho tempo Pra cuidar de mim Mesmo E eu quero muito Durante esse ano De 2017 Cuidar mais de mim Me dedicar mais Pra mim Me olhar no espelho E dizer assim Tô muito bonita hoje Hoje eu tô legal Hoje minha unha tá feita Eu quero fazer a unha Pelo menos uma vez por semana De 15, 15 dias Eu não sei fazer a unha Minha sobrancelha Eu já aprendi a fazer Mas a unha eu não sei E eu preciso aprender Porque como a gente tem filho pequeno E as condições são poucas Tudo que a gente fizer em casa É mais fácil Então uma das coisas Que eu também preciso fazer É cuidar mais de mim Então essas foram As minhas 10 metas Espero que eu não tenha falado demais Se você assistiu o vídeo Até aqui É porque você gosta mesmo da gente Porque eu às vezes Eu falo demais Quase sempre eu falo demais Mas eu espero que você tenha gostado Das nossas metas Que possa te inspirar Que nós possamos Fazer tudo Pra glória de Deus Que tudo que eu vim a fazer Tudo que você vim a fazer Na sua casa Com seus filhos Com seu esposo No seu trabalho Venha ser Pra glória de Deus Porque quando a gente coloca Deus Em primeiro lugar As coisas acontecem naturalmente Eu creio que o ano de 2017 Vai ser um ano de colheta O ano de 2017 Foi um ano muito difícil Foi um ano de muita plantação De muita lágrima E eu creio que o Senhor Tem recolhido essas lágrimas E irão florescer Lindas flores Pra glória de Deus Eu ainda não tenho a agenda De 2017 Então a minha agenda Ainda é a mesma De 2016 Ainda tem uma página Pro dia primeiro Vamos esperar a agenda nova Chegar, né? A agenda nova não chegar Ainda tem muita folha Por aqui Pra gente riscar E os nossos planos Eles já estão no coração De Deus E irá acontecer Aquilo que Deus quiser Que aconteça Que Deus te abençoe A paz do Senhor Feliz ano novo Vai ser um ano Muito abençoado Eu profetizo na minha vida E na tua vida Muitas bênçãos Chuvas de bênçãos Até o nosso próximo vídeo Que será no próximo ano E eu fico por aqui Um abraço bem apertado Em você e toda a família E até o nosso próximo ano Tchau